Abre a minha porta, a raça, tudo é duro A pequena hora, eu te vou empixar Eu vou na cabeça, a raça, tudo é duro Para essa trava no cura, vem ao meu lado Alguém vai ficar pelado, quer mexer no futuro Para essa trava no cura, vem ao meu lado Alguém vai ficar pelado, oi, 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 oi A pequena hora, eu te vou empixar Oi, 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 oi